Paradigma, tanto na água como na energia elétrica, nos distritos. São mais de 12 mil ligações de água, sem contar com o Ipuaçu, que foram 2.300 de vezes que substituímos, botamos novos, tudo novo lá. E costumaremos fazer isso, tínhamos 30% de cobertura de energia elétrica nos distritos, hoje temos 96, tudo isso com dinheiro do governo federal. E a prefeitura se deu bem com isso. Com o Bolsa Família já chegamos a ter 60 mil, aliás é outra coisa que tem que explicar, que já tem agora 50 e poucas, já perderam quase 20 mil, quase 18 mil. Então isso está errado também, tem que ver o que aconteceu. E eram 55, não, são 30 e poucos agora, eram 55, agora está com 36. Então está errado, tem coisa errada aí, tem que ver o que aconteceu. 41 no domingo, são 15 mil a menos, aliás, das 55 que tinha, 16 mil a menos. 15 mil a menos, então tem 36. Então isso está errado também. Então a gente tem que ver o que está acontecendo agora. Nós fazemos nossa parte, em Feira de Santana, tranquilamente, nós não fazemos política partidária na hora de olhar para a cidade. Essa semana eu estava tendo uma notícia tão boa, fiquei tão feliz, meu coração aberto de felicidade. Já vai começar aí a instalação do segundo núcleo de câncer. Todos os dois, quem conseguimos foi. Nós conseguimos, o governo federal, na época, junto com o solo, junto com o governador Wagner. Eu fui atrás várias vezes, eu me lembro que o primeiro núcleo de tratamento de câncer em Feira, que era uma vergonha, você lembra mesmo? Você não tinha tratamento de câncer em Feira, tinha alguém com câncer, tinha que ir para Salvador, para Itabuna. Na época, tinha 460 pessoas de Feira, fazendo tratamento contra o câncer, ou pelo menos já no câncer, viajando para Itabuna, para Salvador. Hoje nós temos um núcleo funcionando com mais de 2 mil atendimentos, já vamos para o segundo núcleo, e esses dois núcleos estão instalados onde? Do Dom Pedro, que era comandado e dominado pelo prefeito. Como também a cardiologia, nós pagamos 2 anos e 2 meses do credenciamento da cardiologia, que não tinha saído, nós pagamos, botamos médicos. Depois a gente conseguiu o credenciamento do estateto. Como nós também, junto com o solo, com o governador Wagner, o governador tinha na época ruim como secretário da Casa Civil, ajudou também. E vamos continuar ajudando, não tem dificuldade. Está aí a Nó de Serqueira, está aí uma medida importante para a cidade. Está aí a Ayrton Senna, que veio com o dinheiro do governo federal, que inclusive, infelizmente, ficou pela metade do preço só porque o prefeito não quis aceitar a emenda do parlamentar do Fernando Torres, ficou pela metade do preço, bobagem, isso também. Mas nós estamos fazendo, vamos continuar fazendo. Acredito, mas essa semana foi uma semana positiva para a feira. A melhor notícia que a feira recebeu nos últimos dois anos ou mais é que nós temos um problema histórico com a água. Você tem reclamado, todo mundo tem reclamado. A senhora que está aí me ouvindo, o senhor que está me ouvindo, o Fred Santana vai receber um investimento de 300 milhões de reais. Nós crescemos muito com o nosso fornecimento de água e a nossa adutora, que sai de concessão da feira, vem para a feira e vai para a cidade da região. Várias cidades são atendidas, inclusive Santa Bárbara, aquela região de Irará, Santa Nópolis e outros. O tanquinho, ela hoje está defasada. E o que está acontecendo é que a gente agora está fazendo investimento para fazer uma adutora nova. São 300 milhões que foram anunciados essa semana pelo governador Rui. Como o Cleiton acompanhou de perto, como também anunciou 16 milhões para a compra de merenda escolar na agricultura familiar, para a nossa criança comer com níveis mais saudáveis e fortalecer a economia da agricultura familiar dos distritos e das cidades daqui do interior. E também inaugurou o Biodigestor de lá da ETA, da Embasa. Quero aqui mandar um abraço para o Evaldo, pelo ótimo trabalho que faz aqui na Embasa. Eu sei que tem dificuldade, gente, no dia a dia. Falta água, aquela confusão que às vezes acontece. Mas já inauguramos três grandes reservatórios lá no Campo Olímpico para atender 250 mil pessoas da região norte da cidade. Estamos com a obra importante aqui na Santa Mônica II, construindo dois grandes reservatórios para melhorar o atendimento de toda a região leste. Esse investimento é de 32 milhões. O do Campo Olímpico já foi entregue. É investimento em torno de 56 milhões. E estamos aí caminhando, fazendo a nossa parte. São 4 horas e 47 minutos. Estamos conversando aqui com o deputado estadual José Neto no oferecimento de ar frio, climatização, saia do calor. Venha para ar frio. Você pode comprar o seu ar-condicionado novo ou fazer a manutenção do seu aparelho. Tem, inclusive, uma promoção para esse mês de dezembro. É uma manutenção com preço especial. Ar frio. Tem novas instalações na Rua Fronteira, número 25, bairro Conceição. Equipe técnica com Genilson, Cosme, Júnior e Vini. O comando é do amigo Sérgio. Faça sua festa de confraternização na Tio Moza Pizzaria, bairro do Cis, Cidade Nova e centro da cidade. Tio Moza Pizzaria sempre ao seu lado. Comando em segurança eletrônica e terceirização de mão de obra há 21 anos, trabalhando sempre para sua tranquilidade. PitBem material de construção na hora de construir ou reformar. A PitBem é o melhor lugar. O avalutários da pátria, bairro do Sobradinho. Construtora Ferreira Lima, qualidade e tecnologia, a serviço da Bahia e do Brasil, comemorando 18 anos. Maioridade em qualidade. O telefone é o 3224-6098. Casa Santana, materiais de construção, Rua Juvencio, Erodílio 51, Barroquinha. Fertinho ali da praça, 2 de julho, Cleiton Costa, 4h49. 4h49, no oferecimento da Vick Flores. Flores artificiais, arranjos, vasos decorativos, mandalas e quadros. Tudo para deixar a sua casa com seu estilo. A Vick Flores fica no Piraguai. 3223, 8467, EB, o Shopping do Serradeiro. Tudo em ferro para você. Pensou em ferro? Pensou EB? Boa desembarca do Frito Bastos, ao lado do saque. Conheço intelecto.